O príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, teve a alegria de visitar, no dia de ontem, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, atendendo ao gentil convite do comandante coronel Ironcide Gomes Filho, todo o apoio de Dom Bertrand e da família imperial às forças policiais. Legenda Adriana Zanotto